A cena repleta de agressões em plena luz do dia, em uma das praias mais movimentadas de Búzios, reflete uma fase difícil na segurança pública da região dos lagos. Quem estava por perto tenta separar as mulheres que resistem. O motivo, segundo testemunhas, foi o preço desleal na área que as ambulantes atuam. Nós mostramos as imagens a turistas e moradores da região dos lagos. A reação não poderia ser diferente. Eu acho uma coisa desnecessária, gente, que a gente vem para a praia para divertir, para distrair, trazer as crianças, tira um pouquinho de férias, trabalha bastante, mas é uma coisa desnecessária, coisa que acaba tirando o pessoal de vir da praia. É profundamente lamentável. Tem que ter uma determinação, um acordo para esse tipo de coisa não acontecer. A Isabelle trabalha há oito anos com vendas de bebidas e aluguéis de barracas. Ela conta que já viu de tudo nas areias das praias. A autônoma afirma que geralmente as brigas acontecem entre turistas e ambulantes. Mas a cena entre as duas mulheres pode trazer prejuízos para o negócio da categoria. A gente sabe que no fim acaba nos prejudicando. Somos o lado fraco da situação. E tudo que acontece, depois vem todo mundo em cima, entendeu? Aí complica, a gente fica proibido de trabalhar, como já ficamos um tempo, justamente por causa disso. Então a gente evita o máximo aqui, ter conflito um com o outro, para que a gente não seja proibido de trabalhar, como já aconteceu ano passado. O caso mais grave de agressões entre vendedores ambulantes aconteceu na praia do Peró. Uma mulher foi esfaqueada durante uma discussão com uma colega de trabalho. A confusão foi registrada por testemunhas do crime. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Central de Emergência de Cabo Frio, onde passou por uma cirurgia. Segundo a unidade, o estado de saúde é considerado gravíssimo. A agressora foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, somente nos dois primeiros meses deste ano, a região dos lagos registrou 629 casos de lesão corporal. Esse número representa um aumento de 14,6% comparado com esse mesmo período do ano passado. Na avaliação do presidente da Associação do Comércio de Cabo Frio, a baixa temporada e o lucro abaixo do esperado tem causado agressividade entre os vendedores. Prejudica o turismo, que é o nosso grande negócio, a maior fronte empregadora, não só aqui como hoje no mundo. Infelizmente as pessoas andam muito sem paciência. Tudo quer brigar, quer matar, infelizmente. Fico triste por isso, porque eu dependo daqui. Fico triste por isso.